O Wesley Renato tem 22 anos de idade, ele se encontra preso, a acusação que pesa contra ele é de tentar roubar uma motocicleta ou tomar a mesma de assalto. O Wesley diz que não fez isso, mas é claro que a polícia não vai estar trabalhando prendendo pessoas à toa. Wesley, afinal, você tomou ou não tomou essa motocicleta de assalto? Não tomei nada não. Wesley, você assiste programas policiais? Certamente. Mas você já viu algumas pessoas presas, acusadas de alguma prática de crime? E na hora que respondem as perguntas do repórter, é sempre assim, eu não fiz nada? Rapaz, está dizendo aí que o senhor me... Mas por que então a polícia lhe prendeu, Wesley? Rapaz, está desacusando, estou me acusando aí. E como seria então essa ação que você teria praticado? Teria chegado armado, teria abordado a vítima, como seria então isso? Não para falar não, não sei de nada não, falar só para o juiz. Só para o juiz? É, você não é juiz. Mas você já foi preso antes? Já fui. Por qual motivo? Cinco e sete. Assalto à mão armada. Quantas vezes você já foi preso? Uma vez só. Só uma vez? Três com essa. Você ainda pretende continuar então nessa vida? Só Deus sabe. Isso é vida louca a chamada então? Verdade. Já puxou presídio? Sim. Muito tempo? Pouco. E agora, o que você espera que possa acontecer com você? Nada, só nada. Puxar. Puxar então. Ele deve estar a qualquer momento sendo conduzido para o presídio Jorge Vieira aqui na cidade de Timon. Agora, se você foi vítima ou testemunha de algum crime praticado aqui pelo Wesley, procure a delegacia da área ou o terceiro distrito policial com os agentes policiais e investigadores e também o delegado Michel Sampaio, para que você possa formalizar a denúncia. Com imagens de Cipriano Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia. Obrigado. 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 Obrigado.